Fala famílias do canal TechWordBR, Augustanos aqui para mais um vídeo E galera como vocês já devem estar sabendo, saiu Asphalt 9 Legend É isso mesmo, saiu para Android galera Mas assim como eu galera, eu tenho certeza que vocês se decepcionaram muito Porque Asphalt 9 só saiu para celulares mais potente Não saiu para celulares de entrada e com isso eu fiquei muito decepcionado mesmo Mas isso não foi um problema para nós que é louco por gamers né Com certeza a gente ia dar o nosso jeito e é isso que eu vim trazer nesse vídeo Nesse vídeo aqui eu vim trazer uma forma de como vocês podem estar baixando e instalando aí o Asphalt 9 oficial Você vai rodar no seu celular mais fraco cara, é isso mesmo Como vocês viram na thumbnail esse vídeo aí, você vai poder rodar Asphalt 9 em um celular de entrada É muito fácil mesmo, você vai aprender comigo nesse vídeo aqui Meu celular é um J7 Prime e eu já vi esse jogo rodando Eu sei que ele rodou no J2 Prime, no J5 Prime, no J7 Prime, no Moto G3, 4 Foi esses celulares que eu vi rodando galera, mas você pode baixar aí e testar no seu celular aí E se funcionar mesmo, se rodar também no seu celular Eu quero pedir para você deixar um link no comentário aí, deixa nos comentários aí Se rodou no seu celular, marca o modelo, beleza? É isso então vamos para o tutorial, eu vou ensinar agora como vocês vão baixar Aí para esse vídeo que você está assistindo, você vai selecionar bem nessa opção bem aqui Onde vai aparecer uma setinha para vocês e vai aparecer essas outras opções aqui Você vai vir aqui abaixo e vai procurar pelo nome Download Aqui vai ter duas opções de Download, uma pelo Mediafire e outra pelo Mega Você vai escolher qual é o melhor para você Eu vou selecionar aqui para o Download e vai abrir essa página aqui Você vai ser direcionado para essa página aqui do AdFly Aqui chegando aqui você vai aguardar 5 segundos Você aguarda os 5 segundos e você vai selecionar na opção de fechar Vai aparecer uma frase para vocês aqui de fechar Você seleciona nela e pode ser que abra outra aba Você seleciona aqui nessa opção onde apareceu a seta Fecha a aba e vem novamente em Fechar Propaganda Você vai ser direcionado agora se for pelo Mediafire para essa página Você vai selecionar aqui em Clique de Link E depois vai aparecer Download e você seleciona em Download para baixar Se for pelo Mega vai aparecer essas opções aqui E é só selecionar em Download e pronto Agora eu vou explicar para vocês aonde o jogo vai estar Depois que vocês terminarem de baixar, tá bom? Você vai abrir o Mediafire, perdão, você vai abrir o seu aplicativo aí Sfilexplore que vai estar na descrição para você baixar Se você baixou pelo Mediafire vai estar aqui em Download o seu jogo, tá bom? Se você baixou pelo Mediafire Mas se você baixou pelo Mega vai estar na pasta com o nome do próprio aplicativo Mega Vai estar Mega Download e como vocês podem ver a pasta está aí Mas você vai precisar também do aplicativo RAR para descompactar Porque esse formato o Mediafire não extrai o aplicativo, não extrai Então você vai precisar do arquivo RAR e você vai abrir ele Você vai abrir e vai estar desse formato aí Você vai procurar a pasta Mega e o jogo está bem aqui Seleciona a pasta compactada e depois você vai marcar as duas opções E selecionar aqui nessa opção onde apareceu para vocês a seta Depois vai aparecer as duas opções aqui Se você quiser trocar de diretório para onde o jogo vai ser extraído Você troca, mas eu não aconselho não Você vai só selecionar aqui o nome OK, tá? Seleciona aqui em OK e daí em diante vai começar a extração Depois que terminar de extrair o jogo vai aparecer aqui na pasta do Mega novamente Eu vou mostrar para vocês todo o projeto para chegar até lá Para não atrapalhar vocês aí Está aqui na carta de memória Depois você vai vir aqui na sua opção aqui E depois vai em Mega novamente E aí está aqui a pasta descompactada Agora é só instalar o jogo Você vai se alucinar no jogo e instalar Vamos aguardar a instalação dele Configurações, você dá permissões Porque é um aplicativo fora da Play Store Dá OK Instalar Vamos aguardar agora a instalação, tá bom? Perfeito galera Acabou de instalar a instalação e concluir Depois você vai marcar Segura na pasta aqui, marca E agora você vai se alucinar nesse ícone de tesouro aqui Onde a seta apareceu para vocês aí E vai procurar o diretório onde ela vai ser enviada Ela vai estar nesse arquivo aqui Vai estar nessa pasta aqui Na pasta com o nome Android Você vai abrir ela Depois vai vir em OBB E depois você pode colar a pasta aqui Pronto galera Agora vocês já podem jogar o jogo aí Que é muito top mesmo, cara Eu vou mostrar um pouco da gameplay que eu fiz A gameplay completa vai estar no nosso segundo canal Que está na descrição do vídeo, beleza? Olha só como ficou o jogo rodando no meu celular E aí E aí E aí E aí E a gameplay completa desse jogo Você vai encontrar no nosso segundo canal Que está aí também na descrição do vídeo Para você dar uma olhada lá Vou fazer muita gameplay desse jogo lá E se inscreve lá galera Ajuda a gente a chegar aí Nosso primeiro 100 inscritos no canal Que a gente criou faz aí uma semana Fazer uma semana, beleza? Tamo junto sempre Valeu e tchau, tchau!